Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Ao contrário dos modelos antigos, os caminhões atuais têm potência, torque, recursos eletrônicos e capacidade de carga de sobra. Mas essa cavalaria bruta pode causar grandes problemas se não for bem domada. É muito mais fácil forçar ou até quebrar os componentes da transmissão. Antônio Santos, líder de assistência técnica da Dana, explica que o cardan é a maior vítima. A peça atua como um fusível de todo o sistema de transmissão. Nas saídas em rampa, com o veículo carregado, é preciso controlar os freios, o acelerador e o câmbio com perfeição para dar tudo certo. Também é importante caprichar na manutenção e não carregar além do limite. Com algum defeito ou muito peso, a partida é sempre forçada. Nos modelos mais novos com caixas automatizadas, as fábricas recomendam arrancar com o sistema no modo manual e usando a marcha mais reduzida. Outras situações extremas são as rampas de terra e os atoleiros. Nos cavalos mecânicos, sempre muito fortes, quem abusa sai guinchado. Mesmo quando o sistema de transmissão não quebra, Antônio explica que os esforços podem causar folgas, trincas ou outros danos nos componentes. O especialista da Dana também alerta para os riscos de se utilizar nos cardans peças superdimensionadas, feitas com materiais reforçados. Numa saída mais difícil, se o cardan estiver todo reforçado, o torque excessivo pode quebrar o câmbio ou o diferencial, causando um prejuízo bem maior. O ideal é sempre instalar produtos fabricados conforme o projeto original do caminhão. Se tiver qualquer dúvida, fale com a equipe técnica da Dana. Você pode entrar em contato pela linha gratuita 0800 727 7012 ou pelo WhatsApp 519-9839-1377 ou enviar um e-mail para saque-spicer.com.br. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Álvaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.